Bolsonaro será preso preventivamente pelo STF, pelo menos é isso que o pessoal quer, vamos entender tudo certinho nesse vídeo. Hoje, terça-feira, às 20 horas, era pra ser um vídeo sobre a minha sériezinha Traduzindo a Constituição, onde eu explico aí, artigo por artigo, inciso por inciso, o que a Constituição quer dizer, levar um pouco de conhecimento. Mas, como esse tema aqui tá bastante em voga, muitos estão aí procurando, querendo saber um pouquinho mais, eu vou falar aqui, estou aqui com a petição protocolada pelo PSOL, que pediu aí a prisão preventiva do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Na primeira segunda-feira de 2023, o PSOL, os deputados do PSOL, protocolaram ao Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que está à frente aqui do inquérito, que trata aí sobre o assunto dos atos antidemocráticos. Foram aqui a Samia Bofim, que é uma deputada, Júlio Medeiros, ele é presidente do PSOL, Fernanda, Ivan Valente e vai aí vários deputados que já são deputados, né, e alguns outros que foram eleitos e foram apenas, estão apenas diplomados. Como é o caso aí, eu acho que o mais conhecido, é Guilherme Boulos. Qual é a intenção que eles peticionaram lá? Com base no artigo 312 aí do Código de Processo Penal, eles querem uma medida cautelar, para que sejam aí os efeitos da prisão, seja imediato, para garantir aí a defesa de direitos, né, isso que seria uma medida cautelar. E eles entendem que é necessário, aqui que se fala, né, uma petição, com o objetivo de requerer seguintes medidas cautelares contra ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quebra do sigilo telefônico e telemático, busque a apreensão de provas e documentos para evitar qualquer tipo de destruição, ocultamento, indícios criminosos, apreensão do passaporte, imagina só, prender um passaporte de ex-presidente, né, loucura, e prisão preventiva. Daí, logicamente, tem que dar um motivo. Por qual motivo que vai querer aí essa prisão? Para que corra tranquilamente as apurações. Ora, durante, se quando ele estava com a caneta na mão não houve qualquer interferência, por que que haveria interferência agora? Bom, mas é o que eles dizem, né, sendo que, é, eles dizem aqui que é uma, um caráter do presidente, ex-presidente, atentados golpistas contra o Estado Democrático de Direito. Os fatos que levam a eles a requerer essa prisão, essas medidas cautelares. sempre demonstrou falas e atitudes, falta de apreço à democracia. Ora, ele entrou no poder pela democracia e entregou o poder e saiu pela democracia. Apresentaram aqui algum ato, sei lá, ele instigando aí militares, alguma coisa? Não apresentaram nada, apenas estão comentando, né, que é sabido, né, é sabido. Se antes atacavam completamente, de modo infundado, as urnas eletrônicas, passou também a atacar a lisura do poder judiciário. Então, ele tá jogando pra, tá fazendo aquela, olha, tá, ele sempre atacou aí o poder judiciário, né, E aqui ele cita que o ex-presidente, ele é quem organizou, quem orquestrou os bloqueios nas rodovias, depois aí do pleito eleitoral. Bom, abrir parênteses aqui, né. Há uma grande organização criminosa com a função pré-definida, financiadores, arrecadadores, e como é de conhecimento público, tem vários números de PICS. Como é de conhecimento público, tem vários números de PICS. Ora, aqui eles deram um extrato bancário, deram lá uma gravação, um vídeo, uma foto, o Bolsonaro, alguém ligado ao Bolsonaro, algum apoiador, alguma coisa, alguém ligado ao Bolsonaro, não é só ser apoiador, né. Fazendo qualquer tipo aí de transferência, orquestrando, tentando, não, é, tá aqui, ó, aqui é a prova. Olha, ó, como é de conhecimento público. Então, é de conhecimento público que Bolsonaro, que, imagina, né, se ele tivesse o poder de parar o país inteiro, eu acho que ele teria ganhado as eleições, né, mas enfim. E também, citando uma reportagem, e relaciona o dono da loja Havan, Luciano Hang, como outro manifestante, outro articulador, outro financiador dos bloqueios da BR-101 que ocorreram aí no último pleito eleitoral. Aqui é interessante que ela cita um relatório da Polícia Rodoviária, mas não tem número de ofício, não tem nenhuma fonte para se pesquisar esse relatório, apenas joga para a torcida, ó, tem um relatório da PRF, que relatório é esse? Não se tem notícia. Então, aqui é uma coisa grave. Se não existe esse relatório, eu acho que deveria se tomar alguma providência. Se existe esse relatório, também se deve tomar algumas providências, porque esse relatório está acusando familiares do Luciano Hang de orquestrar os bloqueios na rodovia aqui na BR-101. Eu sempre falei contra, a pessoa quer se manifestar, quer ir na frente dos quartéis, tranquilo. Agora, quando houve lá atrás o bloqueio das rodovias, isso aí é algo assim inexplicável, porque tu não pode parar o país por conta disso, né. Daí a gente pode chegar até um caos e todo mundo tem o direito de ir e vir. Mas vai fazer manifestação como ocorreu no domingo, no outro domingo, né. Aliás, no dia dos finados, né. Tranquilo, não houve bloqueio de nada, todo mundo se manifestou, está ocorrendo nas frentes dos quartéis, não estão atrapalhando a atividade militar. É manifestação, liberdade de expressão. Então, o cara lá pode ficar macho na maconha, porque o cara não pode pedir lá um... Pedir uma recontagem de votos, etc. Mas, aqui está falando do relatório da PRF, não citou memorando, não citou número, não citou fonte, não citou quem elaborou esse relatório, qual foi o comandante, quem pediu esse relatório, não citou foto, essas pessoas lá na manifestação, não citou nada. Apenas jogou para a torcida, então, se existir esse relatório, realmente é algo aí se trabalhar. Se não existir, deve-se buscar a punição de quem está incitando, aí sim, contra essas pessoas, né. E, conclusão é que é golpe, é golpe, é golpe, é golpe, né. Enfim, Bolsonaro, não sei que golpe é, né, porque houve, sei lá, houve aí a entrega do poder, já baixou um monte de decretos aí, um pouco bem, decretos aí bem complicados, mas, na visão desses parlamentares, está ocorrendo algum tipo de golpe aí, não sei, não definiu que tipo de golpe é. E aqui é só a bobojada, agora aqui... Ah, aqui falou também das fake news, né, que o presidente é o grande disseminador histórico de disseminação de fake news, com intuito golpista. O cara entrou no poder, saiu do poder, pacificamente, mas tem algum intuito golpista aí, né. Bom, enfim, é o que está dizendo ali, né. E... Aqui, ó, tá citando fonte da reportagem, ele cita, né. Fonte da reportagem, ele cita, agora é o fonte da relatória da PRF. Vamos ver aqui. Não tem nada. Citando aqui... Matéria da... Matéria que... Bom, matéria que as eleições foram democráticas, enfim, né. Eu achei que... Eu achei, sinceramente, estava dando esperança aqui, né, mas... É engraçado como o nosso dinheiro é gasto, né. É engraçado. Mas, enfim, estou mostrando aqui somente a petição, né, que foi instaurada, pedindo aqui a... A prisão preventiva do ex-presidente Jair Mercias Bolsonaro por práticas golpistas, atos antidemocráticos. Agora, vamos aí à cereja do bolo. Será que ele vai ser preso ou não? Bom, isso aqui é um forte argumento de que Bolsonaro agiu corretamente e não se manifestar sobre as manifestações, sobre qualquer tipo aí de... De ato que poderia ter ocorrido, né. Porque ele estaria, com certeza, agora ele estaria preso. Mas, como ele ficou na dele, ficou quieto, não acredito que ele vai ser preso. Mas, com certeza, o STF vai usar isso como uma carta na manga. Se ele se bobear pra algum lado, alguma coisa, eles têm argumentos aqui, argumentos... Não há argumentos jurídicos, mas... Há um fundamento aqui para pedir a prisão, não acredito que chegue a esse extremo, mais, aí bloquear as contas dele, como aconteceu aí com outros políticos, né, outros jornalistas, bloquear as contas da internet, o salário e o passaporte. Então, é algo que deve-se ficar atento. Se inscreva no canal, que eu vou sempre manter atualizado sobre esse assunto. E deixe seu like. Quinta-feira vem o vídeo aí sobre a Constituição. Então, não perca. Valeu, forte abraço.